Bom gente, começando mais um podcast, PodLouco, e hoje nós está diferente. Nós estamos aqui com o... como que eu posso te chamar, Lucas? É, Lucas... Quer chamar do que? Ah, não sei, o rei do YouTube. Ah, que rei? Tão longe de ser rei, hein? Um mestre, vou colocar um mestre. Não, também não. Ah, um iniciante do YouTube, né? Iniciante? É, de gravador de vídeo aí. É, acho que é isso. É louco, não sei lá. Ah, eu mesmo não considero um YouTuber ainda, mano. Igual eu falo para os molecada, eu gravo vídeo, tá ligado? Sim. Porque quando começar aí a ganhar a grana, aí pode falar. Obrigado. Virei YouTuber. Mano, vamos lá. Qual é a sua idade atualmente? 20. 20. Ó, 29. 29. É, Lucas, calma, né? Tá vendo? Tá vendo? É, velho. Pra vendo, é escravo. Não, velho, não. E o cê tem quanto? Eu, 18. Meu cara de 40. É, onde nasceu? No hospital. É. Qual o quarto do hospital? Acho que foi no quarto. Eu acho que foi na cama. Na cama. Ah, eu acho que foi em algum quarto lá, alguma coisa assim. Ali. Lembra um pouquinho, não? Não lembro nada. Ah, não. Eu não, velho. Cê lembra quando cê nasceu? Não. Nem eu. Mas eu, rapaz, vou responder, tá caindo. É, Lupionópolis. Eu nasci lá em Lupionópolis, na cidade de Lupionópolis. Normalmente, cê mora em Centenário. É, ainda. Mas tem vontade de... Pensa em mudar um lugar mais melhor? É, assim, se deixa eu responder primeiro. Cara, vou falar pra você, bicho. Eu tenho... Eu sou uma pessoa de muito objetivo na vida e de muito sonho, cara. Vou falar pra vocês. Muito desacredita. Mas, assim, sonho é sonho, né, cara? Mas eu tenho vontade muito grande de ir pros Estados Unidos. Estados Unidos. Não morar, pelo menos, só visitar, tirar um rolê lá. Porque eu acho que a gente é... A vida da gente é uma vez só. Cê só se vive uma vez. Então, eu acho que quando tá vivo, cara, cê tem que corretar as soluções e ter novidades na vida, né, cara? Falar assim, ah, eu fui pros Estados Unidos da hora. Depois você morreu, meu irmão. E daí? Já é, nunca mais. Só tem história pra contar. É, tá entendendo? É pra você viver, cara. A vida é pra ser vivida, não é pra ser sofrida dentro de um quarto trancado. E a depressão hoje, muita pessoa tá sofrendo disso. É verdade. E acaba não vivendo a vida, né? Porque a vida tá aí pra isso, pra ser vivida, mano. É verdade. Ô, Lucas, gostaria de morar na onde? Então, igual eu acabei de falar pra vocês agora. Assim, eu tenho vontade também pra Londrina, cara. Eu gosto de sair de Londrina. Praticamente, eu vivo lá a semana inteira. Faz um tempo que eu não vou, que eu tô trabalhando pra caramba, sem tempo. Mas eu tenho vontade, cara, de morar em Londrina e conhecer os Estados Unidos. Eu acho, é um objetivo que eu tenho na vida. Não sei se um dia eu vou alcançar, mas é uma coisa que eu teria vontade. É, eu sei que você tem umas histórias muito, tá, meia... Oxe, é meio esquisito, sim. Qual que é a sua história aí? Cara, a minha história, cara. Ixi, Maria. Olha, se eu me emocionar aqui e chorar, você me perdoa, mano. De verdade, cara. Ixi, agora você... É, agora você tocou no cálodo, cara. Mas por quê? É uma história... Ah, então assim, eu considero uma história muito sofrida a minha, cara. Sofri pra caramba, já passei fome. E sério mesmo, se eu me emocionar aqui, vocês me perdoem, não vão dar risada não, cara. Porque... Mas eu acho que hoje em dia, como o mundo tá tão complicado, não só hoje, mas antigamente também, quem nunca passou fome é porque não sabe o que é viver. Susto. Não, então, mas assim, cara, deixa eu contar um pouco da minha vida. A minha infância, na verdade eu não tive infância, né? O meu estudo comprometeu muito porque eu não tive uma pessoa do meu lado pra mim estar apoiando, né? Não mandando eu estudar. E eu terminei meu estudo faz coisa de um ano, um ano e meio agora. Depois já de... De velha. De bem velha adulta, é. Cara, assim, quando eu era criança eu morava com a minha mãe, com o meu pai, sabe? E sempre a minha família, parte da minha mãe e meu pai, sempre foi um casamento conturbado, mano. Sim. E eles não viviam bem. E quando o pai e a mãe não vivem bem, cara, a criança também não... Verdade, dá boa também. Porque o crescimento não é legal. Então a gente também mudava muito, sabe? De cidade pra cidade. A gente ia pra cidade de São Paulo pra trabalhar. Cara, olha, tem muita gente que não acredita, cara, de verdade. Eu falo pra muitas pessoas, as pessoas não acreditam. Mas, cara, eu trabalhava com 11 anos. 10, 11 anos. No meio do... Na época era café. E, cara, eu puxava café também, filho. Eu desriçava ali, o bagulho era doido. E até saí no jornal uma vez, cara, do Brasil. Porque eu era uma criança. Uma criança trabalhando na roça. É, foi. É, cara. É isso que eu falo. Tem muitas pessoas me vendo na rua assim. Até me critica. Ou não sabe da minha história. Não sabe o tanto que eu sofri, entendeu? Mas é uma história muito, bicho, muito longa. Aí, como a gente vinha e ficava um ano aqui, um ano na cidade de São Paulo pra trabalhar. Atrapalhava meus estudos, mano. E eu não conseguia estudar. Mas foi atrapalhando. Aí só foi... Foi serviço, trabalho, trabalho. E escola ficou pra trás. Até então que... Quando eu tinha uns 13 anos, por aí, 13, 14 anos. No máximo, eu acho. Aí meu pai e minha mãe se separaram. Entendeu? Aí, cara, de lá pra cá foi mais complicado ainda, hein? Porque... Tipo assim, eu tinha que ajudar minha mãe. Nós tínhamos uma casa, né? A casa era nossa. Teve que vender. Em questão do divórcio da minha mãe. E a gente, cara, praticamente morou na rua. E a minha mãe. A gente alugava as casas lá. Não tinha condição de pagar. E eu catava latinha, mano. Isso é louco. Eu catava latinha. Eu trabalhava muito novo. Eu cheguei a trabalhar uma vez, cara. Por 300 reais por mês, mano. 300 reais por mês eu trabalhei. Pra no final a gente comprar um gás. Que eu não lembro na época. Eu tinha uns 14 anos, por aí. Não lembro o valor do gás. Naquela época. E eu sofria, cara. Eu sofria pra caralho. Porque eu trabalhava muito, entendeu? Trabalhava muito. Uma criança trabalhando, mano. E naquela época, assim, podia. Hoje em dia você não vê isso mais. Também não pode, né? Porque a lei, ela te trava muito. Então, cara. Dos 14, mais ou menos, até uns 18 anos aí. Minha mãe, muito guerreira. Me ajudou muito também. Eu nunca dependia do meu pai também. Que meu pai ficou indo preso. E eu fiquei mais dependendo da minha mãe. E minha mãe de mim. Um dependendo do outro. Isso, cara. Isso tá muito, muito longa. Assim, assim... Você não teve infância tão da sua época? Cara, não tive infância, cara. E na época eu estudava também. Na época eu pegava pra estudar. Era difícil, né? Não, e eu sempre assim... Eu sempre fui uma pessoa humilhada, mano. Pra caralho, velho. Na escola eu era... Mano, vou contar uma história pra vocês aqui. É que eu sempre lembro, quando eu pego assim pra lembrar da minha vida. Que na época eu tinha aquelas pessoas que treinam. Até hoje treino futsal, futebol e tal, né? Aí eu falei pra minha mãe. Quando eu sofri a mão aqui dentro de casa. A escola eu ia praticamente pra comer, mano. Pra se alimentar. Só que eu sempre fui uma pessoa desenvolvida, assim, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa meio inteligente, sabe? Eu gosto de aprender as coisas. Gosto de ler. Mas eu não tinha tanto tempo pra ir pra escola. Pra você aprender na escola, né, mano? Você tinha que... Eu tinha que trabalhar pra... Pra gente comer. E aí eu e minha mãe se alimentar. E manter a casa. Porque a nossa casa era de aluguel. Depois que nós vendemos a nossa. E... O que aconteceu? Chegou um tempo que eu falei pra minha mãe. Eu quero treinar. Eu quero treinar. Quero treinar. Quero treinar. Eu vou pro futsal. E... Cara... E eu não tinha... É... Sapato. Não é sapato. É tênis, né? Não tinha tênis pra treinar, mano. E eu tinha um sapato lá social. Acho que não sei se é social. Velho. Que ali eu fui uma parte mais... Que eu fui humilhado, mano. Cheguei lá na... A camulecada lá pra treinar, sabe? E ele disse... Não tinha nada a ver, mano. O sapato que eu fui lá... Pra treinar. Não tinha nada a ver com treino, mano. Não era de futebol. Não era pra nada. E ele chegou lá, mano. Começou a perguntar pra mim... Esse tênis aí, você vai treinar hoje? Aí eu falei... Vou, mano. Vou treinar. Só que assim... Eu fui, mano. Na humildade mesmo. Assim, da simplicidade, velho. De querer ir lá. Porque como eu não podia ir descalço... Ele só falava assim... Ó... Você não pode treinar descalço. Tudo lascadão mesmo. E eu falei... Ah... Eu quero treinar, né, mano? O que que tem, né? Aí eu peguei o sapato e fui treinar, mano. Quando chegou lá, velho. Os caras me humilhou, hein, mano. Fizou pra caramba. Fizeram uma rodinha lá, entendeu? E eu guardei lá pra mim. Falei... Pô, velho. Por que isso aí, né, mano? Se você tem vontade de fazer alguma coisa... Por que que eu vou te impedir de fazer? Mesmo que não seja apropriado, né? Às vezes o meu sapato não era apropriado pra jogar ali. Só que eu falei... Pô, velho. Eu tenho vontade. Eu queria estar no meio dos moleques ali, treinar, pá. Bater uma bola. E aquele dia foi um dos dias que eu fui embora chorando, mano. Falei, pô, cheguei em casa pra ter minha mãe. Aí me deram, mano. Não sei quem que me deram tênis lá. Tudo zoado assim, sabe? Mas eu peguei na época que era muito comum você emarrar uma fita crepe, tá ligado? Branca. Eu não sei se hoje também a gente faz isso. Acho que hoje tá mais fácil comprar, né? Hoje rasgou o povo comprar outro novo. Então aí eu fui, o cara me deu. Era grandão, meu pé era pequeno, mano. O bagulho parece que cabia dois o pé meu dentro. Quando eu chutava a bola, o bagulho até saia do pé. Aí eu morrava, velho. Aí o que aconteceu? Eu jogava... Comecei a jogar bem, sabe? Eu jogava a bola bem. E... Só que eu não tive vontade de ser um jogador de futebol, mano. Eu só queria ir ali pra fazer parte da minha infância ali, assim, do meu crescimento, né? Só vontade também. É, eu falei assim, jogar bola, dar um... Que descarga a cabeça, cara. É esporte. Esporte é uma terapia pra sua mente. Eu acho que todo mundo precisa fazer parte do esporte. E... Então é o que aconteceu. Só como eu era mais humilhado ali, eu era pobre, assim, sempre fui pobre, né? Minha família foi pobre, simples. As mulheres cada um criam no meio delas, mano. Elas não queriam eu como amigo, não queriam eu como estar do lado deles, entendeu? Sempre deixavam você meio de lado, sempre de pé. É, é, sempre. Porque eu não tinha nada a oferecer pra eles, né, mano? E se eu colasse perto deles, pra eles, ele estava sendo zoado pelos outros amigos dele. É, sabe disso aí, molequeia, moleque todo pobretão, tá ligado? Vixe, um passeio mal, corre, velho. E como eu passava muita dificuldade, mano, quando eu era novo, tinha um rapaz na cidade, que ele me ajudou muito, é o Elder. Não sei se um dia esse vídeo vai chegar pra ele, mas ele mexia com lanche, sabe? Lanche era cyber, ele tinha uma cyber de game, tá ligado? Cara, era muito massa naquela época. O cara me ajudou muito, porque como eu passava dificuldade, vou falar assim, eu passava até fome, mano. Eu ia, ia lá e ficava lá com ele, mano, o dia inteiro, sabe? Quando não tinha nada pra fazer, trabalhar, praticamente criança, né? Eu ia lá e ficava sentado lá com ele e ficava ajudando ele. Colocar um jogo, marcar a hora da pessoa, era um real a hora, mano. Naquele tempo era muito da hora, vixe. Era um real. Era um real a hora. Era época do GTA, do Super Nintendo. Aí. Então, aí ele me ajudou muito. Aí eu ajudava ele lá. No final da tarde, ele me dava um lanche pra me comer. Eu buscava as coisas pra ele lá no mercado, sabe? E ele, no final da tarde, ele me dava um lanche, deixava jogar um pouco. E é um cara que me ajudou muito, mano. Me ajudou muito. E eu lembro também, cara, na época, como eu passei essas dificuldades aí. Eu tô até falando demais aqui, não tô nem me deixando a vida perguntar. Mas é porque senão eu esqueço de falar, cara. Acabo que eu esqueço de falar, então, tá vendo? Tô lembrando das coisas que eu tô falando aqui. Você pode desabafar a vontade aí. É, eu acho que é dar um desabafo mesmo, né? Mano, quando eu tinha uns 16 pra 17 anos, eu fui pedir serviço pra uma padaria, tá ligado? Mas você já trabalhou em padaria? Não, você já trabalhou em padaria? Não, tipo assim, eu precisava de trabalhar, né, cara? Igual eu falei assim, eu trabalhava de servente, cara. Uma cri... É, as coisas tá... Eu trabalhava de servente, cara. Assim, com 14, 13 anos, bicho. Trabalhava pra caramba, velho. Sofria pra caramba. Primeiro dia que eu fui trabalhar de servente, eu não aguentei, mano, chegar em casa. Eu tive que parar no meio da rua, sentar, assim, perto de uma sombra, de deitar. Minhas pernas não aguentavam mais andar. Entendeu? E, tipo assim, não deu meu horário, mano. O pedreiro foi embora. Deixou ele embora sozinho. Ele viu que eu tava cansado, mas também não... Enjudeu também, não fez nem questão de alimentar nem nada. Eu acho que ele falou assim, ah, esse moleque aí tá metendo louco, né? Não tá cansado, nada. Mano, eu peguei assim, deu umas duas esquinas, velho. E eu morava perto, não era longe, mano. Coisa de 500 metros, 600 metros. Cara, eu não aguentei, mano. Não aguentei, parei assim, minha cabeça começou a doer. Eu deitei no chão. Falei, pô, velho. Cara, aquele dia foi foda. Eu fiquei exausto, mano. Não consegui mesmo. Aí, no outro dia, eu fui até que se adaptei. Então, voltando ao assunto da padaria. Fui pedir um emprego pra uma padaria uma vez. Cheguei lá, conversei com o próprio dono, sabe? E, pra vocês entenderem melhor. Na cidade que eu morava, eu não tinha muita oportunidade, nada, mano, de emprego. Como eu estudava, como eu não estudava, as pessoas não davam oportunidade, porque eu não estudava. E, como eu trabalhava ajudando os outros, limpando o quintal, trabalhando carregando tijolo pros outros, não era valorizado, mano. Era uma criança valorizada, entendeu? E pedi um serviço pra você. Ah, você estuda? Não, não estuda. Ah, então... Não é estudo. Aqui não dá certo. Aí, falei, ah, beleza. Até hoje é assim, né? Até hoje. Tem estudo, não consegue nada. Nada. Com estudo já é difícil, né? Imagina, sim. E foi pé. Aí, eu lembro também, antes de chegar e voltar nessa história da padaria, a padaria aí, mano, eu trabalhava num sítio, era 15 quilômetros da cidade que eu morava. E eu ia trabalhar todo dia, mano. E falava pra vocês como que eu ia trabalhar, vocês não acreditam. Eu falo com alguns amigos meus sobre isso aí, eles não acreditam, mano. E só a minha mãe mesmo que, né, que via comigo, via eu saindo... Sabia o que você tava fazendo. É, sabia o que eu tava fazendo. Cara, eu andava 15 quilômetros de bicicleta pra trabalhar. Um dia, todos os dias. E isso ninguém, mano. Ninguém. Ninguém tem ideia. Ninguém imagina. E quando eu falo isso pra alguém, as pessoas tiram sarro, mano. Tipo assim... É que é ditado, né? Muitos veem a pinga que você bebe, Mas não vê o tombo que você leva. Mas não vê o tombo que você leva. É verdade. Eu falo assim, se você tem um carro, se você tem coisa, eu falo, esse cara não fez nada. Não fez nada. E isso, eles falam assim, ah, não sei como conseguiu. Eles falam assim, cara. Eles falam que ele tá até roubando, traficando. Não, fala. É filho de mamãezinha, deu pra ele. É, mas não é, cara. Já ouvi isso aí também. Você, ah, isso aí é filho de papai, não sei o que. Mas, rapaz, eles falavam assim, não é o pai. Olha, é até foda falar isso. Então, é o que aconteceu? Acordava quatro horas da manhã, pra chegar no serviço às sete horas, sete e meia. E já chegava lá cansado, mano. Quebrado, cansado, cansado. E chegava lá, tinha que cortar cano o dia inteiro. Depois tinha que passar no trator. E põe uma carreta lá e jogar lá pro pasto, pros gado comerem, né? Sim. E, rapaz, aí pra hora de voltar, ia embora cansado de novo. Cortava cano o dia inteiro, né, mano? De bicicleta, mano. 15 que não. De bicicleta, chegava em casa oito, nove da noite. Presta atenção pra você ver. Tomar banho? Tomar banho, que pagava. Tem a dica sem brincadeira nenhuma. Até pra tomar banho é difícil, mano. Só fazer isso. Por quê? Porque a gente não tinha casa própria. Tinha que pagar aluguel e tinha que comer. Minha mãe, coitada. Na época, ela era assim, era mais ou menos de sábado ainda. Hoje, ela já não consegue. Mas ela limpava o quintal também. Fazia a faixinha pros outros. Limpar. Pra gente se manter, velho. Aí, voltando, o assunto da padoca lá, da padaria. Mano, isso é uma coisa também que marcou muito minha vida. Marcou assim, não minha vida, né, velho? Mas sabe quando você escuta uma coisa assim, Eduardo? Sim. Aí você fala assim, pô, guarda pra você e pro segundo dia você mostrar a diferença? É. No caso, você hoje, é mais pra frente, sabe? Você vai mostrar a diferença pra ele. É, mais pra frente. Ó, só pra galera entender que hoje eu sou empreendedor. Sou, assim, sou dono do meu próprio serviço. Eu tenho uma empresa aqui em Centenário e eu tenho um do Pernobos que é o Hotel. Aí só pra você entender, só pra chegar onde eu quero. Mano, cheguei nessa padoca aí e pedi serviço. Uns 15 anos, mais ou menos. Cheguei lá, o cara olha pra minha cara e falou assim, Você gosta de trabalhar? Porque você tá pedindo serviço, você não gosta de trabalhar. Aí falei, pô, fiquei quieto, né? Falei, não, mas eu tô precisando de trabalhar. Você consegue um emprego pra mim aí? Caiu pra minha cara e falou assim, não, pra você não tem serviço. Porque você não gosta de trabalhar. Ué, então quer dizer assim, se fosse pra outra pessoa, tinha serviço? Provavelmente, porque na época ele tava contratando bastante molecada lá, sabe? Da minha idade. Aí eu falei, até comentei com a minha mãe na época. Falei, pô, eu vou pedir serviço pro cara, né, mano? Eu não vou estar dispondo o nome dele aqui, só que eu falei com ele esses dias. Até a gente desentendeu por causa disso, que eu lembrei ele, mano. Passou muito tempo, eu tinha 15 anos, passou 15 anos esse aí, mano. Eu cheguei nele esses dias e falei assim, ô, você lembra o que você falou pra mim? Mas deixa eu dar uma na média na história. Aí, ele não deu o serviço pra mim, mano. Porra, saí chorando pra caralho. Porque ele me humilhou de certa parte, né, mano? Eu tava pedindo serviço, o cara não deu serviço e ainda falou que eu não gostava de trabalhar, pô. Eu me ouço. Falei, pô, tá, beleza. Mas eu falei, Deus é mais. Deus é mais na minha vida, tudo vai dar certo. Agora eu vou me achar. Aí agora vocês vão entender. Depois de muito tempo, mano, muito tempo, eu consegui um hotel. O primeiro hotel foi no Pionópolis. Aí, como vocês sabem, tem que fazer café da manhã, tem que comprar pão, tem que comprar café. Chegar cedo também. É, e onde você acha que eu fui? Lá, na padaria. Na padaria. Chegou lá, aí o cara já sabia que eu tinha comprado o hotel lá, que eu já tava com o hotel. Me tratou, colocou lá em cima. Ô, seja bem-vindo, entra aí na minha padaria, senta aí. Você tem um hotel. É, tá entendendo? O que você precisa? Me fala aí o que você precisa e tal. Aí eu fui, eu e bem assim, falei, beleza, deixa acontecer. Primeiro um dia eu vou me abrir, eu vou falar a situação pra ele, né? Sim. Mas enfim, aí, mano, como ele tava dependendo de mim agora, que eu tinha que comprar lá, eu comprava lá com ele, aí ele me tratou bem, entendeu? Por que, velho? Que eu acho assim, que não pode julgar as pessoas, mano. Eu não posso te julgar hoje, Eduardo. Ninguém sabe o dia de amanhã, mano. Um dia eu posso precisar de você, você vai me ajudar. É verdade. Então, só que assim, eu sempre tive um propósito na minha vida, um objetivo na minha vida, e tenho muita fé também, sou uma pessoa rico de fé. E, cara, eu guardei isso pra mim. Até então, quando eu cheguei lá pra conversar com ele sobre as coisas do hotel, aí eu falei, você vê como que o mundo é? Você vê como o distrito lá em cima, você tá lá embaixo? Porque ele me humilhou, não deu emprego pra mim. Hoje, graças a Deus, Deus abriu porta de emprego, abriu porta de muitas coisas pra mim, me deu um entendimento melhor. E as coisas mudou, mano. Hoje eu cheguei, hoje eu chego lá, hoje eu vou falar assim, né? Hoje eu tô por cima. Porque eu não tô indo lá pedir serviço pra ele. Eu tô comprando as coisas. Pra dar dinheiro pra ele. Pra dar dinheiro pra ele. E esse negócio aí, você falou aí, hoje você tá por cima, a vida é estilo roda gigante. É uma roda gigante, cara. Esse tempo aí você tava por baixo. Hoje, ele tá por cima. Não, e é por isso que eu falo assim, eu respeito muito, cara, cada pessoa que tem sonho, que tem vontade, que tem objetivo. E eles nunca podem olhar uma pessoa no ar e falar assim, ah, essa pessoa não dá em nada. Tem uma história bacana também, não sei como, vai dar um dia de vida isso aqui. Tá quanto aí, velho? 20 e 34. Não, não, não. Você quer começar já a apertar e começar de novo? Pra dar continuação.